Hoje a gente vai mostrar pra vocês como que é aberto uma carcaça pra montar pistãozão aqui no autogiro, certo? Então, você que tá chegando agora e não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like e bora assistir esse vídeo aí que está top. Quem tiver um tour, nem tiver alguma coisa e não abre carcaça ainda, hoje vai poder estar abrindo sua própria carcaça aí, beleza? Aí galera, ó, primeiro passo é o que? É você centralizar, primeiro passo é você tirar o carrinho daqui, tira o carrinho, ó, a gente tirou o carrinho, o carrinho tá ali, ó, o carrinho tá ali, ó, a gente tirou o carrinho, vai centralizar a carcaça aqui, ó, pelo buraco dela, ó, nas castanhas, certo? Esse é o primeiro passo, ó, colocou a carcaça, abriu as castanhas, já tá alinhada, porque a placa aqui, ela é centralizada certinho, então, como você já, já tá centralizada aqui as carcaças, agora é fazer o que? Fazer um suporte. Fazer calço pra poder ela ficar aqui, ó. O cara bateu em mim aqui, mano, não é o cara que bateu em mim aqui, ó. E aí, parça? Qual que é a fita? Manda um salve aí. Manda um salve aí, mano. O que você quer? Fazer o calço ali, galera, ó, pra fixar a carcaça no carrinho, certo? Então, ó, a gente vai fazer os calços aqui, ó, ó lá, ó. Aqui é tudo improvisado, galera, então quem for fazer vai ter que improvisar na hora aí, ó. Aqui já é improvisado. E tem também, é, dá pra também fazer a parte de deslocamento aqui, se quiser abrir um, um pouco mais pro outro lado, pra não estourar a lubrificação, às vezes aqui vai mexer, né, ou não estourar essa parte aqui do parafusinho 8 aqui, ó. Geralmente, se for abrir muito, dá 150, estoura aqui, ó, tá vendo, ó. Então dá pra você fazer o que? Dá pra você dar uma deslocada, se quiser abrir deslocando um pouco pra lá, ou se abrir deslocando um pouco pra cima, ou abrir centralizada. Aí vai dar a preparação de cada um, do projeto de cada um aí. Põe mais calça aqui, ó. Calça dos dois lados. Porque a gente vai improvisando, galera, ó. Vai pegando pião, velho, pegando coroa, pega um pedaço de ferro e vai improvisando aí. Tem que dar um jeito, ó. Ó. Foi com isso que você garçou com a hora? Não. Lá era uma boa coisa. Aí, ó. Ó, alinhadinha a carcaça. Certo? Mas também que não tem importância, porque a torte, não tem importância? Não. Não tem problema, né? Porque o centro vai tá... O tanto que ela esteja presa aqui, ela ficando assim ou assim, não dá nada. Não dá nada, né? Porque ela vai ficar alinhada com o centro. E a ferramenta... Cadê a ferramenta que tá fazendo aqui? A ferramenta também a gente improvisou, viu, galera? Que é a ferramenta que é essa aqui? É, é uma bailarina. É uma bailarina, ó. Ó. Improvisada. Certo, ó. Olha aqui, ó. Aqui você regula aqui, o tanto que você quer que abra a carcaça aí, ó. Ferramentinha improvisada. Então, se vocês não tem uma dessa, faça ou compre uma pronta. No caso aqui, a gente evita de gastar e vai improvisando tudo. Aqui, ó. E assim vai, ó. Placa aqui, placa ali. Ó. Agora vai essa madeira. Pra... Prender, ó. A gente vai fixar a carcaça. Olha, ó. Lembrando que a carcaça tá aqui presa, ó. Sem entrada, hein. Ó. Apertar bem, senão a carcaça tá correndo. Se a ferramenta não tiver afiada, corre, né? O pessoal for querer julgar aí por causa da madeira, né? Tá usando a madeira pra não marcar. É, isso mesmo. Não, mas quem vai julgar? Se o cara pra julgar... Isso aqui não existe uma máquina de fazer isso. Isso aqui tem que ser improvisado. Não tem essa. O importante é sair a carcaça aberta. Como você vai prender aí, não importa. O importante também é não machucar a carcaça, ó. Lembrando, ó. Aqui, ó. Pode ver que tem uma flange de alumínio. E a flange, ela é bem lisinha, bem reta. Aqui, temos outro lado também, uma parte reta, ó. Certo? E a madeira aqui em cima, que ela vai dar aperto e ela não vai machucar a carcaça. Tá vendo, ó. Ó, a madeira plana. Não precisa ser exatamente plana aqui, porque o alinhamento tá lá embaixo. Aqui é só pra fazer o aperto mesmo da carcaça. Ó. Já tá centrada a carcaça aqui, já apertada. A gente vai soltá-la do torno. Já tá centrada? Tá. Ó, soltou, abriu a placa aqui, ó. Ó. Abriu a placa, vai puxar o carrinho. Vai puxar o carrinho, ó. Entendeu, galera? Aí, ó. Tá aqui presa. Então, foi feito o alinhamento da carcaça, ó. Depois, ferramenta, prendeu. Ó lá, galera, ó. Já tá centrada a ferramenta, ó. Certo? Certinho, ó. Ó lá, vê que tá. A gente ficou aí, ó. Posso só regular a ferramenta, ó. Olha, ó. Regulou, ó. Ó. Aperta. Regulou a bailarina. Aqui o pai deita, ó lá, ó. Olha lá, galera. Ligou. Retorno. Óculos na cara. E pau. Olha lá, galera, ó. E assim vai, ó. Tá abrindo quanto aí? Tá abrindo um monte já, né? Abriu dois milímetros. Dois milímetros pra cada lado? Pra cima, que é a placa. A carcaça é deslocada. É, é isso mesmo. A carcaça, o buraco ali, ele não é 100% redondo, viu, galera? Entrando, ó. Isso tem que abrir sempre dois milímetros a mais na carcaça, né? Pra não ter os motor de vareta. Os motor de vareta dá pra deixar zerado. É redondo, viu? Porque ele já é redondo, já é usinado, já. Aqui não, aqui é oval. E assim vai, ó. Aí, ó. Aí você vai até a fundura que você quiser aí. Você vai ter a sua necessidade aí. Muito cuidado pra não estourar as lubrificações. Que é difícil, né? Você se enguenta estourar. O pano lá de dentro, ó. O jornal que eu perdi dentro? Os moleque põe a sacola pra pegar o desrolamento. Sacola. Aí depois é só lavado, mais nada não. Aí, ó. Vai aproximando o carrinho, ó. Com muita calma, ó. Calma e tranquilidade. Aí, galera. Chegou no fundo lá, ó. Ó. Tem a lubrificaçãozinha lá embaixo, tá vendo? Você vai focar ali, ó. Não tá focando. Então, é... Não pode afundar muito. Agora vai regular mais, ó. E assim vai. Com paciência. Ó. Regula mais um pouquinho a ferramenta, ó. Vamos abrir esse motor aí pra 82mm. Vai ser a carcaça. Pra usar a camisa aí até 82. Então, dá pra montar um... 77, 78. Dá pra montar esse motor aqui. Certo? 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 E pau, ó. Ó. Puta lasqueta. Só vou ir comendo, hein, galera. Olha aí. Tô louco, bicho. Tu é doido, homem? Tá voando um pedaço de mim? Deixa sair de perto aqui, galera. Olha lá, gente. O trem vai, galera, ó. Olha que da hora, mano. Olha que louco, mano. Olha lá, galera. Chegou no final. Rapidinho, ó, agora. É? Olha lá, ó. Já abriu aí pra quanto, já? Vou medir agora. Olha aí, ó. Importante é abrir, galera. Importante é que a carcaça tá alinhada com... Sem entrada na ferramenta. Certo? E como vocês aprenderam ali, aí vai de cada um pra não machucar a carcaça. 78. Já abriu pra 78 já. Abriu pouco. A gente vai abrir aí pra... Ela é 7.4 original, né? 7.3, alguma coisa. A gente já abriu, então, aí 4 milímetros já, ó. Se o cara quiser sempre dar uma conferida. É, ó lá. Pega uma junta pra vocês dar uma guiada e ver, ó. Pra ver o que tá acontecendo, entendeu? Olha lá, galera. Tá abrindo aqui, ó. Tá abrindo aqui. Então tá certinho. Tá abrindo aqui, ó. Ó, mesma coisa. Tá abrindo certinho, ó. Tá certinho, perfeito. Então a gente vai abrir até 82 aí. 83, mais ou menos. Essa carcaça aí. Então vai regular de novo a ferramenta aqui, ó. Então eu vou... Pode não ficar um vídeo muito longo, galera. Vou deixar ele terminar isso aqui. Acho que vai ser essa... Só mais essa passada já vai dar a medida certa aí. Eu volto pra mostrar o acabamento finalizado pra vocês, beleza? Ó, último passo, galera. Aumentamos a rotação pra dar o acabamento só. O acabamento ainda da hora, tá ligado, ó. A boba é perigosa, hein, bicho. Olha lá. Ó. Mas aqui já tá acabada já, viu, ó. Aqui o acabamento vai ficar... Pá, miséria. Não é nem pra chegar perto, mano, do bagulho dele. É perigoso, hein, bicho. Olha lá. Tu é doido, homem. Ó. Vamos dar um zoom lá pra você ver que o bagulho vai abrindo, ó. Último passo, galera, da carcaça. Olha lá. Tá vendo ela abrindo aí, ó? O bagulho, olha lá o risco abrindo, ó. E olha o acabamento que já tá ficando, ó. Não dá nem pra chegar perto, mano. Olha aí que o chão. Olha lá. Olha lá. Rapaz do céu, bicho. Olha aí que o chão, como fica. Olha aí. Eita lasqueira. Tá bom tentar aproximar aqui, galera. Vai ter medo, né, bicho. Vai ter medo, vai, galera, hein. Aí. Que medo, oi, bicho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, cabelo. Tá arrancando essa cola junto. Aí. Já era, galera. Já chegou na medida, já, viu? Já era. Motorzinho aberto, carcaça aberta. Vou mostrar pra vocês o que não ficou, ó. Olha aí. Olha o acabamento do bagulho. Não precisa também ficar um acabamento top, top. Aqui ficou top, ó. Filé do boi, ó. Não precisa por quê? Porque não tem necessidade. Não tem necessidade de um acabamento top, porque... Isso não vai influenciar nada, ó. 82mm. É isso aí. Tá pronto, finalizado. Se vocês gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E se a dica serviu pra alguém aí, fica a dica aí. Tchau, obrigado. E se inscreve no canal.